Por que a nossa geração é tão fraca? A facilidade dos tempos, a falta de fé, muitas pessoas que acabam se aproveitando da fraqueza humana para lucrar. Isso é um resumo bem fiel, aí eu acredito, do nosso problema. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá, gente. Primeiro, vou dar três motivos aqui para explicar um pouco por que as pessoas estão tão fracas. Primeiro, uma geração cheia de confortos. Você já deve ter ouvido essa frase famosa. Tempos difíceis geram homens fortes. Esses homens fortes, eles geram tempos fáceis. E esses tempos fáceis geram tempos difíceis. Esse ciclo de desgraça até parece. E tem um fundo de verdade aí. Um fundo não, né? É bem verdadeiro. Bem verdadeira essa frase. Theodore de Rimpel, ele no seu livro Vida na Sarjeta, ele conta a sua experiência na África e no Reino Unido. Ele diz o seguinte, olha, na África as pessoas tinham que lutar pela sobrevivência. Às vezes andar por quilômetros para pegar água. Já no Reino Unido, diante de vários auxílios lá que o governo dava, muitas pessoas, elas tinham o suficiente para sobreviver. E ganhavam de mão beijada. E aí ele dizia que a vida lá na África era uma vida mais digna. Mais pobre, muito mais pobre, mas uma vida mais completa, uma vida mais feliz. Do que a vida de muitos britânicos que ganhavam as coisas de mão beijada. Era uma vida pequena, miserável, depressiva, infeliz. Ou seja, então a busca pela sobrevivência, o esforço para lutar, para viver, conferia propósito. E esse cara exausto lá na África, exausto, chegava ao fim de seu dia e dormia em paz. Ele nem tinha tempo para desanimar, senão ele morria. Morria de fome. Tem aquele cantor, é um rap, 50 Cent. Acho que, não sei se a pronúncia está assim, estão colocando em português aí. Ele deu uma entrevista polêmica, falando que depressão é luxo. De onde eu venho, a gente não podia ter depressão, porque você tem que pagar as contas. Ah, o pessoal ficou doido, né? Porque muita gente lucrando com isso aí. E é óbvio que ele está querendo dizer o seguinte, uma pobreza absurda. Se o cara entra lá em depressão e fica no quarto, ele simplesmente vai morrer de fome. Num lugar muito pobre, é isso. O que ele falou tem tanta coisa verdadeira, muitas e muitas vezes, essa falta de força que nos mantém lá no chão, que na hora do luto, esse sempre é o conselho que eu dou para as pessoas que estão enfrentando o luto. Não pare. Continue sangrando, com os pés sangrando. Continue. Aqui em nossa igreja, perdemos um irmão há alguns anos, muito precioso, era um líder muito precioso, muito novo. Foi assim, uma dor terrível, terrível. Foi um baque mesmo para a nossa comunidade. E para a esposa, mais ainda para a filha, mais ainda. E o conselho que eu dei para a irmã foi, não pare. Continue. Não entre no quarto e a dor é profunda, mas não diga, não, eu tenho que ficar aqui. Não, levante-se. Levante-se e vá dar duro, trabalhe. E recentemente, conversando com ela, ela dizendo, poxa, pastor, o quanto que isso me ajudou. Agora, se eu me entrego, aí, minha esposa perdeu seu pai, da maneira mais trágica possível, ele cometeu suicídio, e terrível. Olha, eu não sei o que é pior. Olha, eu acho que todos os velórios que eu já fui, quando eu fui em velório, pessoas que tiraram a própria vida, é muito triste. Muito triste. O que eu aconselhei à minha esposa foi, não pare, não pare, continue, continue. E foi justamente isso que ajudou demais a vencer. Então, a facilidade de nossos tempos, ela pode gerar isso, pessoas frágeis. Tem a tendência de gerar. Mas o que a gente vai fazer? Vamos voltar a andar de cavalo? A cavalo? Tolisso? Ao invés de usarmos o avião? Ou, por exemplo, o celular? Não, agora a gente não vai mais se comunicar, porque é uma facilidade. Não, é óbvio que a gente não vai fazer isso. Então, o que devemos fazer? É, moldar a nós mesmos e os nossos filhos a termos sempre uma mentalidade de conquistar as coisas por mérito. Em Cambridge, tem uma grama lá que só uma elite pode pisar. Só pessoas que conquistaram um lugar ao sol pode pisar. Essa coisa, eu gosto de usar essa ideia da grama que não pode pisar como uma coisa, como um mito. Maravilhoso. Todos nós precisamos disso, de um alvo. Esse negócio de que todo mundo é igual, todo mundo é bom, todo mundo merece iguais as coisas. Assim, direitos como cidadão, somos iguais em valor diante de Deus. Mas que todos devem ter os melhores lugares sem mérito. Aquele cara conquistou, ele está naquele lugar porque ele conquistou. Ele pode pisar naquela grama porque ele fez por merecer. E isso é o correto. Agora, essa ideia de que todo mundo já é bom, todo mundo é fantástico, todo mundo é vencedor, isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. E isso gera uma multidão de frouxo. Essa ideia, sabe, tem uma grama ali, somente quando eu for digno eu vou pisar. É óbvio que, ao longo da história a gente viu, teve gente que não importava quão bom o cara era. Ele não podia pisar na grama por conta da cor da pele. Não é isso que eu estou falando, obviamente. Isso é uma estupidez. A gente via, por exemplo, o cara era o melhor do basquete, mas não podia porque era negro. No beisebol, ele era o melhor. Mas ele não podia pisar porque ele não era negro. Então, não é isso que eu estou falando, estou falando de mérito real. Então, essas coisas, sabe, isso molda pessoas fortes. Meu pai, meu pai era de uma condição financeira muito boa. Muito boa. E aí, em uma época, eu queria um videogame. E o que ele fez? Ele podia dar o videogame assim. Ele me levou, eu estudava na escola, mas ele me levou para trabalhar. Ele falou, olha, você vai ter que ficar distribuindo panfleto na praia, aí num sol, apino. Saí lá com dor de cabeça aí o dia inteiro. Depois, outro dia. Depois, aí a gente fala sobre o videogame. É claro que meu pai não estava fazendo isso porque ele era varento, mas ele estava preocupado em não formar um vagabundo, uma pessoa sem brilhos. Então, nós devemos em nós mesmos e nos nossos filhos moldar crianças para que saibam, olha, as coisas, elas são fáceis hoje porque alguém derramou sangue. Então, para você ter privilégios, você tem que lutar por eles, você tem que conquistar. Então, esse é um ponto. Não vamos, então, jogar na lata do lixo as conquistas. Mas, devemos moldar em nossos filhos, em nós mesmos, essa mentalidade de conquistar as coisas com o suor do nosso rosto. Segundo, moldar os seus filhos a pensarem que a vida não é só dinheiro. A vida não é só dinheiro. Ah, chegou... Lembra que tem um vídeo, acho que é um vídeo comercial, o cara escala a montanha, chegou na montanha e ele... E agora? Ah, agora descer, né? Pessoas que pensam só em coisas materiais, só em sucesso, ao atingir, eles dizem... É, e agora? É, é só isso. A Ferrari, nossa, não sei o que é... Ah, tá. É impressionante, mas a gente fala, às vezes, o cara lá tem uma Ferrari na garagem, o cara é depressivo, as pessoas não entendem. Viva para a eternidade. Você vai estar sempre animado e forte. Queira sempre melhorar para a glória de Deus. Tenha sempre objetivos, objetivos em que você precisa sempre melhorar. Vou dar um exemplo. A minha igreja, ela é localizada no melhor local aqui da minha cidade e a gente tem um terreno, tem um terreno do lado. Temos outro prédio próprio em outro lugar. Somos em cinco igrejas aqui no Vale do Paraíba e temos um pequeno grupo lá em Liverpool, nossos irmãos queridos lá. Um abraço para vocês. E, assim, a nossa igreja arrecada muito bem. Eu nem vivo da igreja, o meu salário eu abri mão, mas a igreja arrecada muito bem. Estamos num lugar muito bom, a igreja está cheia e eu estou querendo ir para um lugar mais movimentado. Movimentado. A igreja é no melhor lugar que existe, mas a rua não é muito movimentada. Eu quero ir para um lugar mais movimentado. Pensando em quê? Acredito que vai ser melhor para a igreja, mais pessoas vão ver. Pensando em mais chances para que mais pessoas venham para a igreja. Só que, assim, alguns às vezes até perguntam, mas para quê? Aqui, tudo bem. Mas como assim? O objetivo é sempre querer melhorar. Sempre. Para a glória de Deus, para mim está bem. Mas e para as pessoas que estão perdidas e que talvez nem conhecem a minha igreja, a nossa igreja? Agora, na avenida, um monte de gente vai passar e vai dizer, um dia eu vou entrar aqui. Mas, assim, eu vou arranjar sarro para me coçar. Vai construir um prédio, estamos fazendo a proposta, gastar milhões. Mas é assim. Então, a gente tem sempre algo para fazer. Então, queira sempre melhorar. Essa é a dica para, mesmo em meio a períodos de conforto, esteja sempre diante de um desafio. Tenha sempre um desafio. Na sua vida, agora você aprendeu. Aprenda a tocar um instrumento. Está velho? Vai aprender a tocar um instrumento. Sempre viva meio que na escassez. Sempre querendo melhorar. Isso faz com que você não se torne fraco. Fraco. Esse é o primeiro motivo, então. As pessoas, os tempos fáceis, não são nem os tempos fáceis que deixam as pessoas fracas. É a atitude das pessoas em relação aos tempos fáceis. Segundo motivo, para explicar por que as pessoas estão tão fracas. Falta de fé mesmo. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Contigo eu desbarato o exército. Ou seja, olha a fé de Davi. Como que a fé renova mesmo. Mas, nesse ponto, eu já tenho falado bastante aqui e recomendo a minha série sobre ansiedade. Tem muito a ver com isso. Recomendo essas pregações. E vamos para o terceiro ponto, então. Terceiro ponto que explica muito por que as pessoas estão tão frágeis hoje. Isso tem muito a ver com os doutores e também com os religiosos, que muitas vezes gostam de nos ver fracos. Porque lucram muitas vezes com isso. Provérbios 24, 10 diz assim. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios declara que o desânimo profundo, abatimento profundo, tem a ver com fraqueza moral. Debilidade em nossa fé. Agostinho, ele escreveu o livro clássico A Cidade de Deus. E ele disse o seguinte. O homem bom nem se invaidece com os bens temporais, nem se abate com os males. Quais eram os males que ele estava falando? O homem bom não se abate com os males. Quais males? Ele está falando da destruição de Roma pelos bárbaros. No capítulo 8 do livro A Cidade de Deus, ele diz assim. Devastações, chacinas, pilhagens, incêndios, tormentos que se acometeram na recente catástrofe de Roma. No capítulo 11, ele diz que os cristãos foram massacrados. Cristãos também foram massacrados. E aí ele fala sobre as mortes horríveis. Esse é o termo que ele usa. Mortes horríveis enfrentadas pelos cristãos. É nesse contexto, diante desses males, que ele diz. O homem bom não se abate com os males. Mesmo com aqueles males, gente. Roma destruída, mortes horríveis. O cristão não se abate com estes males. Mas diante de problemas infinitamente menores, o homem moderno se abate. Por quê? Um falso pastor vai dizer pra você. Tadinho. Você sofreu tanto. Sabe, o consolo é uma coisa boa, mas muitas vezes esse consolo vem em forma de um coitadismo que faz com que você... E continue lá, chorando, e lá embaixo. Na hora isso é muito gostoso. Você sente tão bem, para de chorar. Oh, meu coitadinho. E você... Mas você fica lá. Então o consolo, calma, olha, vai dar certo. Mas levante, tente de novo, não desanime. Esse é o bom consolo. Tamo junto, Deus é conosco. Sabe, sempre que você crê que algo de fora fez com que você ficasse abatido, você perde a força. Sempre, 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 sempre e sempre. Isso é terrível. Sabe, patologizar toda a tristeza, ou seja, transformar toda a tristeza em doença, te enfraquece. Veja o que essa psicanalista disse. Ao patologizar a tristeza, perde-se o importante saber sobre a dor de viver. A dor nos fortalece, nos muda, nos molda. Veja o que outro doutor, o Paulo Amarante, presidente honoris causa da Associação Brasileira Mental de Saúde, de saúde mental, disse. Não se pode medir depressão como se mede glicemia, anemia ou hipertensão. Por se tratar de um problema para o qual não há um índice padrão de detecção, a depressão tornou-se um conceito maleável, posto a serviço dos interesses da indústria farmacêutica. Já que, o que é depressão? Quando que a depressão é doença? Tem alguma coisa para medir? Não tem. Então, quase todo tipo de tristeza é doença, e aí é maravilhoso, porque aí vem de remédio para arrebentar. Se eu estou triste por circunstâncias difíceis, eu preciso encontrar força e me levantar, mas se é doença, não tenho culpa. Por isso eu recomendo a minha série sobre a ansiedade, e o meu curso sobre a culpa é do meu corpo, em que eu falo justamente sobre isso, como que a fé, ela é fundamental para lidarmos com a tristeza. Eu falo que ela é suficiente para lidarmos com ela. Davi, ele perdeu tudo. E o texto bíblico diz que ele se reanimou no Senhor. Lembra que ele perdeu? Ele chegou em Ciclague, queimaram todos os bens dele, levaram a família dele embora, sequestraram a família dele. E assim, ele não sabia se estupraram as filhas dele, as mulheres dele, sequestraram. E diz o texto, ainda diante de tudo isso, como desgraça a pouco é bobagem, os seus soldados falavam em apedrejar Davi. Ele perdeu seus bens, sua família e a própria dignidade. É algo bem próximo daquilo que Jó viveu. Os crentes de hoje têm vivido algo pior do que Davi? Mas olha o que diz o texto sobre Davi. Davi, diante disso, se reanimou no Senhor. Crentes, vivendo e enfrentando problemas menores, não têm conseguido. Então, na maioria dos casos, desânimo profundo, ansiedade, problemas emocionais, muitas vezes chamados por transtornos por aí, você vai descobrir que tem a ver com deficiência na fé, algum conhecimento que você não tem sobre si mesmo. O mesmo também em relação ao comportamento de crianças. Muitas e muitas coisas têm a ver com algum elemento da nossa fé que não está ajustado. É isso que eu tenho que mostrar no meu curso, A Culpa é do Meu Corpo. Mostrar que você pode enfrentar essas coisas à luz da Escritura. E a gente fez até uma promoção relâmpago aí, R$165,00 no nosso curso, de hoje até amanhã. Está aqui o link. Espero que você seja fortalecido com esta palavra. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.